Já entrando na reta final do bate-papo político, o Carlos Alberto chega com as informações sobre a dor de cabeça que alguns vereadores estão tendo no interior do Ceará porque estão ameaçados de perder o mandato em função do uso de candidaturas laranjas de mulheres nas eleições de 2020. Carlos Alberto chega agora! Os vereadores de cidades do interior do Ceará que foram eleitos em 2020 e acabaram sendo beneficiados pelos votos atribuídos a mulheres candidatas laranja devem ter mais motivos para preocupação. O Tribunal Superior Eleitoral TSE, ao caçar seis vereadores da cidade de Boa Ventura no estado da Paraíba, deixa claro que outras decisões estão a caminho em todo o Brasil. O que chama atenção no caso do município paraibano é que os eleitores precisam voltar às urnas para eleger os nove vereadores do município porque pela legislação eleitoral, mais de 50% dos eleitos em 2020 tiveram os mandatos cassados por fraudes à legislação eleitoral. A nova eleição para a escolha dos vereadores, um fato pouco corriqueiro na política brasileira, será realizada no próximo dia 7 de maio e a campanha começa nesta terça-feira. Existem no Ceará ações tramitando na Justiça Eleitoral com o pedido de cassação de mandatos de vereadores dos municípios de Alto Santo, Baturité, Cascavel, Crato, Iguatu, Maranguape, Pacoti, Quixadá, Quixaramobim e Sobral por envolvimento com as fraudes nas cotas para candidaturas de mulheres. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Para finalizar, Beto Almeida, não deixa de ter razão, Carlos Alberto, porque a insônia marca a vida de muitos vereadores do Ceará. Ah, você não deixa? Claro que sim. E isso atinge naturalmente o futuro político, o mandato. Falar em vereadores, nós estamos aqui, eu chamei isso no começo do programa, mas eu quero falar principalmente porque tem muita insatisfação, por exemplo, no município de Calcaia, principalmente no ano pré-eleitoral. Por que que eu estou falando isso? Na semana passada, sexta-feira, Deusinho Filho, que é o vice-prefeito do município, deixou os republicanos e se filiou ao União Brasil. Fez isso no escritório do deputado federal Danilo Forte, na presença de alguns poucos. Isso causou uma reação imensa na bancada de sete vereadores do União Brasil de Calcaia, Luziano. Eles saíram com uma nota simplesmente dizendo o seguinte, que foram desrespeitados, que foi uma profunda decepção a forma como foi feita essa condução do Deusinho Filho para comandar o partido no município de Calcaia e que eles não haviam sido sequer consultados sobre essa hipótese. Isso mostra claramente o quanto o ambiente vai ficar ainda mais tenso. A nota é assinada pelos vereadores Wanderlán Alves, Elzinha Góes, Carlos Henrique, Gilberto da São Francisco, Camila Cavalcante, Dalila do Garrote e o Citoim da Sucata. Todos eles são vereadores do União Brasil, insatisfeitos com a forma como Deusinho Filho ingressou no partido e assumiu o comando da sigla no município.